20 anos não são 20 dias, então tem que ser comemorado, registrado, isso é um marco histórico para a nossa cidade. Eu estava pensando antigamente quando não tinha TV Câmara, não tinha uma certa transparência, e hoje com a TV Câmara e a nossa especial do momento que tem profissionais de muita qualidade, então é um momento de comemoração, é um momento que a Câmara tem esse espaço onde divulga as ações parlamentares dos vereadores, é onde se aproxima cada vez mais da população, então é um momento marcante que vem há mais 20 anos. Legenda Adriana Zanotto